Dia 5 de janeiro de 2023, hoje é o meu quinto dia do aprendizado de japonês e se você não está acompanhando essa série pode passar esse vídeo. Se você está acompanhando essa série, eu vou fazer 365 vídeos ao longo deste ano acompanhando a minha jornada sobre o aprendizado de japonês. O vídeo de ontem foi um vídeo bem pesado, falei sobre bastante coisa, então o vídeo de hoje é bem light. É só para comentar o seguinte, quando você está aprendendo um novo idioma, você vai ser bombardeado com vários termos diferentes. Ou seja, quando você vai aprender inglês, você vai escutar um negócio chamado verbo to be. O que é isso, cara? Que doideiro. Nouns, pronouns, o TH do inglês, você vai ser bombardeado com termos frequentes daquele idioma, para falar sobre aquele idioma. Quando você vai para o japonês, você é bombardeado com termos dessa maneira também. Por exemplo, riagra, katakana, kanji, kana, furigana, você vai aprender vários desses termos. A tua missão é não viajar na maionese. E como é que você faz para não viajar na maionese? Você tem que ter um dicionário de dúvida. Anote essa dica, que ela é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando pensa, ah, eu preciso de um professor para me ensinar. A gente, como o Dr. Steven Pinker diz, professor da Universidade de Harvard, nós temos o cérebro preparado para aprender idiomas, a gente se ensinou português e basta a gente fazer um processo produtivo para aprender de novo. É por isso que lá dentro da comunidade eu ensino as pessoas a aprenderem idiomas, né? Como elas podem aprender por conta própria. Só que tentando aprender sozinho, ou seja, pegando esse caminho poliglota, esse caminho mais autodidata, as coisas podem ficar confusas e esse mapa aí da ignorância, esse calendáriozinho de dúvidas que você pode montar, vai ajudar você a colocar ordem na casa, para que você não viaje na maionese. Então, como é que funciona esse mapa da ignorância? O mapa da ignorância funciona da seguinte maneira. Imagina que você começou a aprender japonês como eu, e você começou a escutar termos como furigana. Hoje você escutou, ou leu em algum lugar furigana. Poxa, eu não sei o que é isso, mas você também não está com tempo para procurar o que significa aquilo. Você anota naquele teu mapa da ignorância. Lez, onde é o teu mapa da ignorância? No meu próprio caderninho de japonês, tá? Minha namora falou que o caderninho é feio, mas eu adoro esse caderninho, tá? É neon, né? Você pode anotar no computador, no celular? Você tem que ter um lugar para esse teu mapa da ignorância. Quando surgiu um termo que você não conhece, eu falei, poxa, o povo fala com uma naturalidade tão grande, isso eu estou viajando na maionese. Você anota lá. Por exemplo, tem inglês, verbo to be. O TH, como é que pronuncia o TH. Quando você está aprendendo, está aprendendo em chinês, ou caracteres primitivos, ou raiz. O que é stroke? Você tem que buscar esse tipo de termo quando você tem um tempinho para você não viajar na maionese. Então, a dica de hoje é, tenha um caderno de dúvidas, tá? Que eu chamo de mapa da ignorância. E anote ali termos relacionados ao idioma. Não palavras que você desconhece. Não, palavras que você desconhece são vocabulários que você vai buscar. São termos sobre aquele idioma que você desconhece, que é muito frequente. E aí, uma hora, você tem um tempo, um final de semana, você procura. Bom, essa foi a minha dica de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre o japonês, né? Afinal, o negócio é de japonês. Termos importantes que eu já aprendi foi o kana, né? O que é o kana? Kana é a junção do hiragana e do katakana, que são dois sistemas de escrita. O hiragana tem um propósito, que é, sobretudo, ele faz parte de elementos de palavras. Eu vou falar mais sobre ele no próximo, acho que amanhã, eu vou falar mais sobre o hiragana. O katakana é, sobretudo, estrangeirismo. E ambos formam, né, a união desses dois conjuntos não forma aquilo que a gente chama de kana. O kanji são as letras chinesas importadas pelo Japão. Então, três sistemas de escrita, hiragana, katakana e o kanji. Furigana é um auxílio à leitura do kanji. Ou seja, eles colocam o hiragana ou o katakana em cima das letrinhas chinesas, que é o kanji, pra ajudar na leitura do kanji. Então, esse é o furigana. O que mais? O que mais? O que mais que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Ah, romaji. Não é romandi, é romaji. É simplesmente a tradução do som, tá? Por exemplo, tem um caractere em japonês e a tradução do som dele para letras A e A U, né, no nosso alfabeto romano, é aquilo que eles chamam de romaji, tá? Então, esses são os termos importantes que eu aprendi, que eu tava viajando a maionese, daí eu resolvi aprender, tá bom? Tem mais uma coisa. A ideia aí de você aprender, especificamente do japonês. Poxa, eu tô aprendendo o hiragana, eu tô aprendendo o katakana. Você não vai aprender as palavras. Palavras é outra coisa. Quando você tá no comecinho, principalmente o vídeo que eu fiz ontem e o próximo vídeo, entendi que você tem que aprender os sons, ou seja, você tem que casar os pares, tá? Aparece a letra, tu tem que saber que som ela representa. Isso é aprender hiragana, katana, tá? É depois que você aprende o vocabulário, que é uma coisa completamente diferente. Bom, apareceu, por exemplo, um caractere, você tem que saber qual que é o som que ele produz, tá? Esses pares entre o caractere, a letrinha em japonês, e o som que ele produz, isso é você estar num processo de aprendizado de hiragana, katakana, beleza? Isso eu ligo pra cá, espero que você tenha gostado dessa série, como eu tô gostando de aprender japonês. A gente se vê amanhã, valeu?